É porque, assim, eu acho muito bacana quando você trabalha nesse limite da quebra do paradigma. Uma vez eu vi alguém falando de João Batista, né, dessa vida no deserto, e eu sempre olhei pra, tipo, ainda mais quando é assembleiano, né, fala de deserto, né, de prova, né, de viver num deserto, o cara que não tá casando, né, tô vivendo num deserto, o cara que perdeu o emprego. Mas eu vi uma perspectiva interessante, tipo assim, o deserto no sentido de alguém que chegou antes em um lugar que logo a multidão vai chegar. Só que ele entendeu antes, né, então ele vai pra esse lugar sozinho, né, e é criticado e tal. Mas porque você viu antes um negócio, aí agora é comum.